O que os olhos nunca viram E o coração nunca sentiu Deus preparou em seu favor Para o abençoar Abra seu coração Iniciei amor Venha brilhar em seu viver Eternamente Então comece a morir Vem lá Pelo que ainda não vi Se Deus prometeu Vai se cumprir Sua abenço vai chegar Abra seu coração Venha brilhar em seu viver Eternamente Comece a morrer Comece a morrer Se Deus prometeu Pelo que ainda não vi Se Deus prometeu Vai se cumprir Sua abenço vai chegar Deus é sempre o meu Senhor Mesmo que a luz Não brilhe em seus olhos Deus é sempre o meu Senhor Deus é sempre o meu Senhor Óbrio em seus olhos Bendito Eternamente Em sua fé Se é Senhor Vindo Te é Pelo que underscore Pelo que Deus Açante Açante